Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é na loja Armarinhos Fernando, unidade 25 de março. Eu espero muito que gostem. Não esqueça de deixar o seu like, seu like é muito importante pra mim. E se você ainda não é inscrito, fique à vontade pra se inscrever e ativar o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Por aqui tem vídeos de achadinhos toda semana. Então, bora lá minha gente. Já começo com potinhos. Essa loja tem uma variedade deles. Potinhos para mantimentos, para condimentos e como sempre os valores de todos os itens estão aí no cantinho da tela. Tchau. 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 Essa unidade também tem essas opções de pratos baratinhos. E esses modelos de bols. E esses modelos de bols. E olha só esse que lindo. Tem potinhos com tampa também. Desse hermético você vai encontrar em dois tamanhos. Tem também esses modelos de canecas e xícaras. Música Música Conjunto de taças para sobremesa. Também tem essas duas opções avulsa. E essas são as opções de jogo de copos. Música Música E tem copos e taças avulso também. Olha só esse que gracinha. Música 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 E tem essa mini jarra por apenas R$ 4,99. Música Esses são os itens da linha Lior disponíveis nessa unidade. Música 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 Tem também esses itens da linha Wolf. Música 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 E esses da linha Bon Gourmet. Música Música Tem também essa meleira no modelo Graffiato por apenas R$ 9,90. Música Música Também tem esses itens da linha Fratelli. Música 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 E olha só que gracinha essa bomboniere por apenas R$ 6,90. Música Também tem esse modelo de chaleira com um infusor. Música Essa cafeteira de prensa francesa. Música 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 E ainda tem garrafa térmica da linha Lior. Música E da linha Wolf. Música 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 Nessa unidade também tem esses modelos de tábua em bambu. Música Música E também esses modelos de tábuas para frios. Música Tem processador manual também. Você vai encontrar essa opção de mini processador. Música 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 E essa opção maior. Música 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 E para finalizar tem essas duas opções de sanduicheira. Música 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 E de fogão elétrico portátil. Música Então é isso minha gente. Eu espero muito que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Música